E aí gente, beleza? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Rafa e no vídeo de hoje eu trago uma receita para fazer você engrossar os fios do seu cabelo. Se é isso que você quer, fica aí comigo. Bom gente, a receita de hoje é super simples e super caseira. Eu usei ela e deu super certo. Essa receita serve pra quem tem cabelo fino, ela serve principalmente pra pessoas que passaram por processos químicos que acabaram afinando os fios, tipo descoloração, relaxamento, alisamento. Qualquer processo químico que afinou o fio, essa receita é super eficaz. Eu usei e aprovo. Essa receita é boa pras pessoas que fazem progressiva também. Porque quando você faz progressiva, o cabelo afina, fica murcho, sem volume. E tem gente que gosta de cabelo com volume. Então, essa receita, ela dá volume no seu cabelo. Ela engrossa, encorpa os seus fios. Ela serve tanto pra cabelo de homem, tanto cabelo de mulher, e você vai usando até você ver que está no resultado desejado. Você vai precisar de um xancu da sua preferência. Qualquer marca. Você vai precisar de uma gelatina incolor. A gelatina precisa ser incolor. Principalmente se você tem um cabelo colorido. Porque senão vai manchar o seu cabelo e a gelatina incolor não tem sabor, não tem açúcar, não tem nada. Então a gelatina incolor é o mais indicado pra isso. Apenas isso. Gelatina e xampu. Existem várias maneiras de se fazer essa receita. E eu vou passar aqui e eu faço. Porque eu acho que um frasco de xampu inteiro, que é o que todo mundo faz, um frasco de 300ml, pra um pacotinho de gelatina. Eu acho muita coisa. Então eu pego e faço menos. Uma, porque você vai adicionar coisas dentro do xampu. Se você não usar ele com frequência, como você está adicionando uma coisa, pode até dar fungo dentro do xampu ou coisa do tipo. Então eu prefiro fazer assim. Eu pego um frasco menor e fraciono isso. Sabe aqueles frascos de água oxigenada de tinta? Então eu pego ele. Ele tem 75ml. Eu coloco 50ml de xampu. E adiciono duas colheres de gelatina em pó incolor. Aí você pode fazer da maneira que for melhor pra você. Você pode fazer o pote de 300ml de xampu. Ou também você pode fazer como eu, fracionado. Ir usando e conforme for acabando, você formula mais. Ok? Então agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu vou mostrar pra vocês. E o resultado é cabelos mais densos, encorpados, volumosos. Se é isso que você quer, esse xampu é pra você. E é isso aí pessoal. O vídeo de hoje é esse. Se você gostou, clique em gostei. Se você não é um inscrito, se inscreve no canal. Porque assim você vai receber em primeira mão todas as minhas atualizações. Aqui do lado tem as minhas redes sociais. Se você quiser me seguir, Instagram, Snap, Facebook, na page. Gente, eu respondo todo mundo, ok? Nos comentários aqui também. Eu só não respondo quando a pessoa tem um perfil privado. Muita gente tem um perfil privado e não sabe. Não aparece aqui a opção responder. Aí eu não consigo responder. Aí eu fico com medo da pessoa achar que eu não tô respondendo ela. Mas tem gente que sempre pergunta coisas e eu não consigo responder por causa disso. Então, é isso aí, tá? Então é isso aí pessoal. Se quiser deixar um comentário aqui, alguma pergunta, eu respondo. Todos. Clique em gostei. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho